Fala galera, beleza? Drone Brasil Tecnologia mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês aí no canal da gente, tá? Muito obrigado pela participação, pelas inscrições aí, dessa forma a gente vai ajudar uns aos outros aí nesse hobby maravilhoso que é os drones. Hoje eu tô com um vídeo simples aí, tá? De um projeto que eu vou tá fazendo junto com os outros projetos. Queria pedir para você aqui no inscrito se inscreva no nosso canal, aqui a gente vai tirar dúvidas, criar projeto de FPV, montagem de drone, eletrônica avançada, etc. Tá ok? Então vamos fazer um review hoje aí, review não, vamos fazer um inbox, tá? De um frame da Team Blackship, na verdade um Team Black White, que é um clone chinês, tá? É do TBS Discover. Esse frame aqui ficou em torno de 45 dias para chegar, não fui taxado, tá? Então vou tá mostrando para vocês como tá a situação do frame, pra vocês verem a qualidade aí na mercadoria, tá? Esse projeto eu vou tá iniciando logo logo, é um projeto do TBS Discover com FPV avançado, tá? Pra long-range, eu queria que vocês estivessem acompanhando aí, tá? Então aqui ele não é inscrito, por favor se inscreva no canal, deixa aquele like pra mostrar que tá gostando do nosso trabalho. Isso é onde você mostra a sua satisfação com o nosso canal aí, tá? Importante pra gente ver esse resultado, não custa nada. Vamos lá galera, então vou abrir aqui pra vocês, tá? Pra gente dar uma olhada aí nesse frame aí, eu já olhei, quero mostrar só pra vocês o sistema como funciona. Acho que é um dos melhores drones pra ser montado, o CDTBS, ele tem um bom tamanho, um bom corpo, tá? Você pode distribuir o sistema FPV, tá? Tranquilo. Vamos abrir aí. Convencional, né? Os pezinhos, tá? Os braços. Eu já olhei uma olhada em todos. Eu gostei do acabamento, não tem rebarba, tá? Eu compro já alguns anos no mesmo vendedor, no Aliexpress. Inclusive eu recomendo o Aliexpress pra vocês, eu vou tá deixando um link. Como eu compro muitos anos com esse vendedor aí, nunca tive problema com ele lá, sempre recebimos produtos, tá? Então, eu vou tá passando pra vocês aí. O mais legal é que eu não fui taxado também no Brasil. Os pezinhos comerciais, todo mundo já viu, tá? Aqui é as longarinas, né? Onde a gente bota no corpo do drone pra suspender a parte de baixo e a parte de cima, fazer a divisão entre o frame de cima e o frame de baixo, tá? Do TBS. Parafusos das longarinas e dos braços, tá? Ele sempre o manual a mais aí pra gente, é uns 10, 12, parafusinho a mais caso você perder, tá ok? Aqui tá o frame, bem embrulhado, por sinal, tá? Aqui tá com essa capa plástica aqui que eles mandam a convencional. Eu já dei uma olhada no frame, tá? O que eu acho interessante no frame do TBS é justamente o sistema ser integrado no próprio chassi do drone, onde você também tá ligando a câmera, tudo soldado por pinos, tá? Essas conexões aqui, ó. Então eu acho bem interessante isso no TBS, tá? E o tamanho dele que é um tamanho legal aí pra tá colocando o sistema FPV. O TBS Discover aí, esse aqui é o clone, tá galera? É o Team Black Sheep clone, seria o Team Black White. Os chineses fazem tudo isso, e os chineses adoram copiar, né? Mas copiou com boa, copiaram aí com uma boa qualidade. Tá ok, galera? Então o vídeo é pequeno, é mais pra vocês verem a qualidade aí, tá? Do frame, não tem risco, bem legal, 40 dias da China pro Brasil, até o tempo de eu receber o produto. Vendedor de alta confiança aí, eu comprei anos com ele. Qualidade excelente. Certo, galera? Peço novamente àqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, é importante pra mostrar a satisfação da gente. Aquele like, pra mostrar que vocês estão gostando. Não custa nada. Forte abraço a todos, do Universidade da Tecnologia. Até mais.